Eduardo Fernandes, ex-presidente da Federação de Rema do Rio Grande do Norte, nesta quarta-feira, às 8 horas, no nosso canal do YouTube Histórias de Remador, apresentarão pequenas ações e grandes resultados, junto com a Lília Oliveira, da Federação de Brasília, também a Ana Valesca, do Rio Grande do Sul, junto com o André Dutra, presidente da Federação de Santa Catarina. Participem!